Meus companheiros e minhas companheiras, trabalhadores e trabalhadoras em educação, das diredes, das escolas, da Secretaria de Educação, em audiência com o secretário nós tivemos mais uma frustração. O projeto de lei que estava tramitando para o pagamento de 5% de nível salarial a vocês esbarrou na controladoria que deu parecer negativo. A nossa resposta vai ser exatamente um dia de parada de advertência que já nós estamos programando para o dia 7 de março. Nesse dia nós contamos com vocês na Secretaria de Educação, iremos à Secretaria de Administração, iremos à Governadoria e vamos continuar a nossa luta. Não vamos admitir que o funcionário seja tratado com o descaso que está sendo tratado. Desde 2010 que o funcionário não tem um centavo a mais no seu bolso, a não ser a correção do salário mínimo. Rasgaram o plano de carreira e nós não vamos deixar.